E olha, depois de confirmar o primeiro caso de leishmaniose em humanos após seis anos, a Vigilância Epidemiológica de Guararapes deve intensificar as ações de combate à doença. Ao vivo de Guararapes, a gente conversa agora com a repórter Michele Bacelar, que traz mais informações pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, o caso foi confirmado pela Vigilância Epidemiológica aqui de Guararapes. O paciente é um idoso de 66 anos que está internado na Santa Casa de Aracatuba, mas o estado de saúde dele é estável. Essa doença que é grave, transmitida pelo mosquito palha, chamou ainda mais a atenção, Jéssica, porque esse é o primeiro caso registrado desde 2011, ou seja, cinco anos atrás. É por isso que esse trabalho aí de combate à leishmaniose está sendo feito aqui em Guararapes, foi intensificado e é sobre isso que eu converso com a diretora do Departamento Municipal de Saúde de Guararapes, a Cristina. Cristina, como está sendo feito esse trabalho? Nós começamos com um mutirão feito na cidade toda, com todo o apoio da Prefeitura Municipal. E esse mutirão vai ajudar muito, é preventivo, para a gente evitar que isso aconteça, porque há oito anos não era feito esse trabalho no município. Então, com isso daí, vai melhorar muito a situação da saúde. Nós estamos trabalhando para melhorar em tudo, principalmente em relação à leishmaniose e à dengue. Cristina, e fala para a gente, como que a população pode colaborar? Você falou para mim que é feito um exame nos cães e muita gente não deixa de fazer esse exame para detectar a doença. Isso, tem muitos munícipes que eles não deixam o pessoal da vigilância entrar para fazer, para tomar as providências devidas, mas para isso a gente começou a autuar os munícipes, porque existem leis para isso, né? E as prevenções terão que ser tomadas. Cristina, para finalizar rapidamente, é uma doença grave, como que ela é transmitida? Ela é transmitida pelo flebótomo, né? O conhecido como o mosquito palha ou birigui. E é transmitida através dos cães, né? E nós vamos começar agora uma busca ativa em todos os cães do município. E vamos recomeçar o inquérito canino, que aqui em Guararapes não se faz há mais de três anos. Ok, Cristina, obrigada pelas informações. Lembrando que os sintomas da leishmaniose são febre alta, né? Emagrecimento muito rápido, emagrecimento e inflamação no abdômen. Quem sentir esses sintomas pode procurar o BS mais próximo aqui de Guararapes ou aí da sua cidade. É com você, Jéssica? Tá certo, recado dado. Obrigada, Michelle. Tchau, tchau, tchau.